Eu sou a sua cabeça e você as pernas. As pernas fazem o que a cabeça diz, mas haverá momentos em que as pernas são mais importantes do que a cabeça. Se eu morrer, outro alguém irá assumir. Minhas ordens são de extrema prioridade, minha vida não é. Certifique-se de tomar a decisão correta. Sou apenas uma parte da aranha. O importante é a sobrevivência de todo e não do indivíduo. Esta é a frase dita por Kuroro Lucifer, líder da trupe fantasma e um dos mais poderosos usuários de Nen, The Hunter vs Hunter. O homem que duelou contra Zeno e Silva Zoldik e saiu vivo, o ladrão de artefatos e vidas e habilidades, a cabeça da aranha. Você sabe tudo sobre esse personagem? Depois se liga que eu vou falar nele agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero todos muito bem. Hoje trazendo mais um vídeo de histórias e personagens de Hunter vs Hunter. Desta vez falando dele, do líder da trupe fantasma. Um dos mais poderosos usuários de Nen. Que habilidade absurda ele possui. Kuroro Lucifer é um personagem enigmático, ao mesmo tempo sem carisma nenhum, mas que você acaba se apegando com aquele olhar sem vida dele. Um personagem incrível criado por Togashi, sem dúvidas nenhuma. Se você ainda não viu os vídeos que eu fiz, já fiz do Netero, já fiz do Rissoka. Vou deixar os links aí no card. Dá um confere se você gostar das histórias de personagens. Eu espero que vocês se divirtam e agora com vocês, a história de Kuroro. Kuroro Lucifer, que nome? Um homem que nasceu no dia 15 de novembro em Meteor City. Um lugar onde tudo e qualquer coisa é lixo. Incluindo seus habitantes da cidade, onde eles são deixados para apodrecer. Em Meteor City, tudo que não tem valor para alguém é jogado lá. Isto inclui crianças e bebês. Kuroro é uma destas crias. Ele tem atualmente 26 anos. Seu visual lembra muito o personagem Shinobu Sensui, mega vilão de Yu Yu Hakusho. Kuroro é um dos poucos personagens com referências religiosas no anime The Hunter vs Hunter. Seu passado é um mistério. E uma coisa curiosa, além de seu olhar sem vida, é seu nome. Kuroro Lucifer. Existe um L no meio, não é Lucifer, e sim Lucilfer. Em Meteor City, eu imagino que os nomes são dados a eles por seus pais adotivos, colegas ou talvez algum conselho local. Nomes como Matt, Phaetan e Franklin parecem nomes relativamente normais. Mas Kuroro Lucifer, podemos dizer que é único. Kuroro é um mistério. Talvez esse nem seja seu verdadeiro nome. Talvez Lucifer venha de alguma leitura que ele fez nos destroços em montes de lixo da cidade Meteoro. Esse pode ter sido o seu primeiro roubo, o de um nome. Kuroro não tem a identidade real e se esconde atrás do personagem Kuroro Lucifer. Ele ainda procura porque ele é através da aranha. O nome real de Kuroro, se ele tiver um, talvez nunca seja revelado e permanecerá um mistério. Mesmo a sua habilidade, nem na verdade é roubar outras habilidades. Porque ele não tem uma identidade real para basear a sua habilidade. Tudo que ele pode fazer é roubar. Kuroro surgiu pela primeira vez no capítulo 71 do mangá. Ele é o líder da Trupe Fantasma, uma organização criminosa que lida com assaltos e outras coisas mais obscuras. Ele esteve envolvido diretamente no massacre do clã curta no passado. Pouco se sabe sobre a história de Kuroro. Em algum momento no passado, ele e outras oito pessoas. Phaetan, Franklin, Matti, Nobunaga, Pakunoda, Finks, Shao Nark e Uvogin. Que também foram abandonados por seus pais, cresceram em Meteor City. Formaram uma gangue de roubo, cujas atividades envolviam principalmente roubar e matar. Sendo Kuroro o líder, a gangue mais tarde veio a ser conhecida como a Trupe Fantasma. Quatro anos antes do início da história principal, eles chegaram à aldeia do clã curta na província de Luxo. Mataram todos eles, menos um, e levaram seus olhos escarlates. Um ano depois, ele teve um confronto contra Silva Zodik, um assassino infame que matou o membro número 8 da Trupe Fantasma em um trabalho de assassinato. Os detalhes do confronto, no entanto, permanecem em grande parte desconhecidas. Mas o próprio Silva diz a Kirua que as aranhas eram problemas e o dinheiro pago não valia o trabalho feito. Na família Zodik, isso era como um elogio. Kuroro tem uma personalidade muito calma. Ele não tem absolutamente nenhum medo da morte. É muito perspicaz, engenhoso e carismático, além de ser um líder nato. Evidenciado pelo fato de que a maioria dos membros da Trupe é completamente leal a ele e obedece suas ordens sem questionar. Kuroro é visto pela primeira vez em uma reunião da Trupe Fantasma em um bairro abandonado de York New City. Na manhã de 1 de setembro, ele ordena que os outros membros roubem todos os itens do leilão subterrâneo da máfia, mesmo sabendo que isso colocaria toda a máfia atrás deles. Kurapika, o único sobrevivente do massacre de seu clã, vai à cidade em busca de vingança e acaba se tornando guarda-costas da família Nostrade, uma das famílias mais influentes da máfia. Todas as informações que Kurapika conseguiu vieram de Rissoka, que se infiltrou na Trupe apenas com o objetivo de lutar contra Kuroro. O que dificultava essa luta entre Rissoka e Kuroro é que ele sempre estava acompanhado de pelo menos dois outros membros da Trupe. E Rissoka formou uma aliança temporária com Kurapika para conseguir afastar o chefe do resto da Trupe. Os planos de roubo da Trupe corriam perfeitamente, mas eles não contavam com o das Correntes, um usuário poderoso de Nen que conseguiu capturar até mesmo o Voguin, o número 1 em força da Trupe Fantasma. Uvo foi resgatado, mas não levaria essa afronta para casa, mesmo quando Kuroro disse que eles deveriam ir embora, o Voguin acabou perdendo a sua vida para o das Correntes, que era Kurapika. Isso acendeu algo dentro de Kuroro. Após a queda de Uvo, seu não retorno à base, os outros que o esperavam e não sabiam onde eles estavam, descobrem a ligação dos das Correntes com a família Nostrade. Kuroro acaba por descobrir a habilidade de Neon Nostrade de previsões do futuro, e essa é a primeira vez que vemos ele se mover da base. Ele se infiltra em um dos prédios apenas para roubar a habilidade de Neon, e esse movimento não é à toa. Kuroro só se importa com a Trupe, e nada mais. Aquela habilidade seria perfeita para prever o que aconteceria com cada membro. Após ver todas as profecias de cada membro, onde eles perdiam metade dos seus membros, eles decidiram iniciar uma caçada contra o das Correntes. No desenrolar, Kuroro acabou capturado por Kurapika, mas acabou sendo trocado por Gon e Kirua que estavam como reféns nas mãos da Trupe. Kuroro foi libertado, mas Kurapika usou sua corrente do julgamento antes de libertar Kuroro, colocando duas restrições nele. Ele não poderia usar Nen e muito menos falar com nenhum membro da Trupe. Se fizesse isso, morreria com uma lança de Nen perfurando seu coração. Kurapika queria que Kuroro soubesse o que era viver sem a sua família e sem a sua casa. Uma parte da vingança foi concluída, mas isso não durou muito tempo. Rissoka desistiu de lutar com Kuroro naquele momento. Brinquedos quebrados não o interessavam. Mas Kuroro, sem poder falar com ninguém da Trupe, muito menos sem poder utilizar as suas habilidades, decidiu fazer um trato com Rissoka. Se Rissoka entrasse no jogo Reed Eisend e trouxesse um exorcista de Nen que pudesse libertar Kuroro de sua maldição, eles poderiam enfim lutar. Rissoka acaba por negociar e recrutar a Bengane, um exorcista de Nen que consegue quebrar a maldição imposta por Kurapika. Kuroro vai embora sem cumprir sua promessa com Rissoka. Ele não fugiu, apenas adiou o duelo onde ele poderia se preparar melhor. E Kuroro preparado para uma batalha, bem, poucos podem fazer frente ao seu poder. Vamos falar um pouco de suas habilidades. Para roubar uma habilidade, precisamos explicar um pouco os poderes de Kuroro e seu livro, O Segredo do Bandido. Kuroro é um especialista. Seu tipo de Nen é uma combinação dos outros cinco, mas de uma forma que nenhum usuário normal do Nen pode utilizar. Apesar da sua categoria Nen ser a menos compatível com as habilidades de aprimoramento. Para roubar uma habilidade, quatro condições devem ser atendidas. Ele deve testemunhar a habilidade Nen em ação com seus próprios olhos. Ele deve perguntar sobre a habilidade e ser atendido pela vítima. A palma de sua vítima deve tocar a marca da capa do segredo do bandido. E todos os itens acima devem ser concluídos dentro de uma hora. São requisitos difíceis de se conseguir. Por isso, em uma luta contra Zeno e Silva, na cidade de York New, ele decidiu não roubar as habilidades de ambos. Ele sabia que seria perigoso contra um deles. Com dois, se tornaria impossível. Sobre os limites de sua habilidade, era dito que ele poderia utilizar apenas uma habilidade por vez. Mas para compensar essa falha, ele criou um marcador de livro. Na qual ele pode usar duas habilidades simultâneas. Assim, facilitando para ele uma luta onde ele precisa usar mais recursos. Além de não precisar mais ficar segurando o livro para usar a habilidade constantemente. Ele pode usar o marcador e fechar o livro. Assim, as habilidades continuam ativas. Permitindo até mesmo que ele possa efetuar uma luta corpo a corpo. É dito que Kuroro já roubou mais de 100 habilidades. Ele disse uma frase que representa bem o que ele é. Tomando as habilidades suas enquanto explora a escuridão dentro da alma do dono original. Esse é o verdadeiro prazer de um caçador de habilidades. Kuroro e Hisoka por fim se encontram para um duelo na Torre Celestial. Kuroro adquiriu novas habilidades roubadas. Como eu disse, ele preparado para uma luta é imparável. Como um gênio de batalha, qualquer um pode virar a sua presa. Para essa luta, ele usou as seguintes habilidades. Black Voice, duas antenas físicas e um dispositivo que são conjurados utilizando seu livro. Quando ele usa o livro, Kuroro está ativando o ratos roubado de Shaunark. Para canalizar o tipo de Nen manipulador para os dispositivos físicos. Ele usou também galeria falsa. Cria cópias perfeitas de objetos inanimados. Não é possível recriar Nen. Nem mesmo recriar seres vivos. Cópias de seres vivos acabam resultando em cadáveres. Outra habilidade é o carimbo. Só pode controlar fantoches. Cadáveres não se qualificam como fantoches. Porém, as cópias de cadáver feitas com habilidade galeria falsa se qualificam. Enquanto Kuroro não vê distinção entre cadáveres e fantoches, o dono original fez esta regra ser seguida. O que é bem interessante e forte essa habilidade. Outra habilidade interessante é a conversão de mãos. A mão esquerda permite que o usuário assuma a aparência de qualquer pessoa. Enquanto a sua mão direita, ao tocá-lo, faz ele voltar a sua forma original. E por fim, a habilidade mais poderosa usada nessa batalha. Os sinais do Sol e da Lua. Pode-se colocar sinais em qualquer coisa que o usuário toque. Uma mão aplica a marca da Lua e a outra a marca do Sol. Quando as duas marcas se tocam, ocorre uma explosão. Risoca acabou subjugado por esse poder. Mais de 200 marionetes com capacidades explosivas foram demais para o mágico. Mas ele não morreu aquele dia. E jurou tirar a vida de todos os membros da trupe. Cortop foi o primeiro. E se você mexer com a trupe, mexe com Kuroro. Kuroro jurou matar Risoca naquele dia. E acabou embarcando no navio baleia atrás do mágico. Um detalhe interessante é que quando a trupe aparece, acima deles aparece um placar com alguns números. Esses números são 3, 7, 5, 6, 4. No Japão existe um jogo de palavras onde os números viram letras. 3 é San, mas sua outra pronúncia é Mi. 7, Nana. 5, Go. 6, Roku. 4, Shi. Outras pessoas preferem utilizar Yon para o 4 porque Shi significa morte. Pegando as primeiras sílabas formamos uma palavra. Minagoroshi. Que significa matem todos. Se é uma mensagem para Risoca ou para Kuroro, não sabemos. Kuroro está a caminho do continente negro. Que poderes ele pode conseguir por lá? Talvez até mesmo a Sinfonia das Trevas. A mesma música que deformou o Melody e esta caça para poder destruir as partituras. Seria o momento perfeito onde Kurapika poderia reencontrar novamente com Kuroro. Afinal, ele é amigo de Melody. E por que a Sinfonia das Trevas? Você se lembra do Requiem tocado para a morte de Yuvoguin? Então você nunca se perguntou por que Kuroro estava liderando o caos como se estivesse orquestrando uma sinfonia? Um Requiem é uma composição musical que estabelece partes de uma missa para alguém que perdeu a vida. Outros membros da trupe tem técnicas que se conectam a uma peça musical de orquestra. Batalha de Cantabile, a habilidade de Bonolenove e o Risesan de Feitan são músicas orquestrais. O Requiem para Uvo foi o começo. Pela primeira vez vimos emoção no rosto de Kuroro. Após ler sua profecia, ele chorou pela primeira vez. O calendário perde um precioso componente. Os meses restantes se reúnem para o luto. Aqueles em luto emanam uma melodia. Enquanto a décima primeira lua se levanta em silêncio. Uvo-san, você pode nos ouvir? Estamos tocando um Requiem para você. Se apenas para Uvo o Requiem tocado causou caos e destruição por toda a cidade, imagine se o resto da profecia se concretizar. A profecia pode ser mudada, mas não evitada. O Crisantemo murcha e cai. Se deita ao chão ao lado de ensanguentados olhos escarlates. Mas você continuará soberano, mesmo depois de perder metade de seus membros. O novo Requiem com a melodia das trevas balançaria o mundo. Como o próprio Kuroro disse, eu acredito que temos uma alma. Então, eu quero cumprir o desejo do meu amigo morto. Eu quero causar estragos. E essa história de Kuroro Lucifer, que personagem incrível. Vocês gostam do Kuroro? Gostam da Trupe Fantasma? Qual o seu personagem preferido dos 13 membros originais? Vamos colocar o Uvo também, que o Uvo é um personagem muito legal. Talvez eu faça até mesmo um vídeo dele. Mas Kuroro, sem dúvida, é um personagem que se destaca pelo seu poder. Um especialista com uma habilidade incrível. Roubar as habilidades dos outros o torna quase, quase. Eu vou colocar quase o personagem mais forte de toda a série. Galera, se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos. Chame eles aqui para o canal. Obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui. Fiquem ligados.